Alô, 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 saudações, bem-vindos ao meu canal do YouTube, aqui Valdo Mário. Bom, para o presente vídeo, por síntese orgânica do hipoprofeno. Salitado aos vídeos anteriores, eu acordei inclusive a síntese orgânica da aspirina e do parxetamol, ambos fármacos. Portanto, para si que está interessado em ver a síntese de fármacos, convido que um possa assistir vídeos anteriores ao meu canal, inclusive com a síntese de hipoprofeno, o que aqui realmente deixarificar, inclusive a síntese do parxetamol e a síntese da aspirina. Bom, por que, no subito, poderia surgir os mais crescidas das recomendações do TELA? Viver assim, e se o próximo, por uso de mascarpos, a pandemia cristal é transmitida fluidamente sobre vias respiratórias, seguindo dados muito bem qualitados. E, para si que está para a primeira vez ao canal, e para si que está sempre ao canal e não está inscrito, querido, se inscreva-se ao canal do YouTube, para o marco, partindo, partindo e desfica a celular. Bom, partindo para o comigo, posso chegar às imagens, para que possam ser o YouTube, e inclusive desficar seu like, para que o algoritmo do YouTube perceba a importância do vídeo, e que possam partilhar sob a forma de sugerência, de sugerir, para os demais, as quais possam, inclusive, ser o tempo. Tanto em relação ao dia, síntese orgânica, ou síntese orgânica do ibuprofeno, a partir do benzeno. Portanto, síntese orgânica do ibuprofeno, a partir do benzeno. Portanto, a partir do benzeno. Para obter aqui, o ibuprofeno. Então, matérias-primas, as rejeitas que ele traz hoje, as quais posso converter o benzeno a ibuprofeno. Ao ibuprofeno, ao benzeno. Bom, antes de por si, queria, inclusive, ressaltar. Conta com vida nova, jamais, que siga-te as suas recomendações de tutela. Subscreva-se ao meu canal de Youtube, Valdo Mário. Partilhe, partilhe e dê-lhe eficácia ao like-se. Se ele entrar ao final do vídeo, dê-lhe um prazer em respondê-lo. Aqui, Valdo Mário, estudante universitário. Portanto, do processo para a conversão do benzeno ao ibuprofeno. Então, posso partir pela alquilação. O redometilo, perante ácido leuço. Teria aqui CH3. CH3, grupo de metilo. E o grupo de metilo é um desativante. Desativante, perdão, é um ativante. Ativante fraco. E o hortador, o hortopara. Inclusive, posso avançar com o processo, fazendo aqui a alucinação. Então, cloro, na presença... Tudo bom, da luz ultravioleta. Então, teria aqui CH2, cloro. Parece-me tão radical. Então, avançando com o processo, posso, necessariamente, a partir... de magnésio e o éter dimetílico, converter em órgano manexiano. Então, CH2, magnésio, cloro. Onde, seguidamente, do processo, posso, a partir... de CH3... 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 Cloro. Então, por exemplo, o solvente pode ser tracoleto de carbono. coin-cloro. Então, teria aqui CH2... depois CH3... CH3... Então, pelo menos aqui o produto poderia ligar para o cloro, então ligar para o cloro de magnésio. Então, necessariamente. Agora, avançando com o processo da síntese do ibuprofeno, então, poderia usar aqui o cloreto de vinil, na presença do ácido léus. Uma vez que eu usei aqui o cloreto de ferro, posso usar assim que eu usei como ácido léus. Então, teria aqui CH2, CH, CH3, CH3. E, necessariamente, é um ordenador orto-para. Este cloreto é um ordenador orto-para. Então, necessariamente, teria aqui uma realidade na posição para. Portanto, teríamos CH2. Portanto, dupla ligação. Onde, avançando com o processo, terei... Bom, posso aqui usar água e ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico como catalisador, para o processo catalítico. Então, teria aqui... Seminário A, adição eletrofílica. Então, teria aqui CH, CH3, CH3, CH... Bom, o género irá romper aqui, quebrar a ligação pi. Então, tendo aqui, inclusive, OH... A forma de cabo, ao cabo bocatião, mais estava, que é secundário. Portanto, perdão, terreno... Então, necessariamente... CH3. Portanto... Usando aqui o cloreto tionilo... Usando aqui o cloreto tionilo... O leito tionilo, por ser ali o sang信ente, realmente, é... Então, terei necessariamente CH3. E cloreto tionilo... Então, C3. Então, leite tionilo, por ser aqui, o solvete. Desealog voyez carbon... Seguidamente posso avançar com o processo, se fosse aqui o cianeto potássio, CH2, CH, CH3, CH3, Islamic, CH3, 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 CH3 SuperAMA, CH3, 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 CH3 Super 들�ido, Avançando necessariamente com o processo para que haja conversão para o ibuprofeno. Como se tiver aqui, simplesmente resta o grupo carboxílico. Mas essa possibilidade aqui de converter esse nitril tanto para o ácido, tanto na presença de ácido, sulfúrico e água e exposto ao aquecimento. Pegue CH2, CH, CH3, CH3 e CH3 necessariamente o ibuprofeno, produto desejado. Salientar, quando te recomenda novas e mais se siga as tuas recomendações de tela. E se inscreva-se no meu canal e atua o balde mar, partilhe e deixe o seu like. Bom, do princípio, como eu dizia, existem vários procedimentos, ou seja, várias vias às quais podem-se usar para fazer sintese orgânica. Então, como eu dizia, isto é ibuprofeno. Ibuprofeno. Como eu dizia, existem várias possibilidades. Eu posso, inclusive, demonstrar outras possibilidades para sintese do ibuprofeno a partir do benzeno. Então, por, sinceramente, a partir do benzeno terei a CH3, porque aqui tem-se esse grupo, carbonil, quer dizer, de carbonil, não, a substância de cadeia carbonata, que é o orientador ortopara. E, por certo, se deve ficar, inclusive, aqui, esteja na posição para. Então, para tal, deve ser uma substância a qual tem-se orientado a posição ortopara. para que possa. Então, puxo, logo, CH3, CH1, CH3, depois, CH2, cloro. Por exemplo, a presença corretificada. Então, eu tenho aqui CH2, CH3, CH3. Então, onde posso, usando aqui a cianeta de potência, inclusive, a filha de cianeta de alumínio, a cianeta de potência. Então, teria aqui CH2, CH3, CH3. O orientador ortopara. Então, o que significa? Cianeta, teria aqui na posição para. Na posição para, maritária. Então, os poderes, então, poderia, inclusive, na posição ortopara. Mas, maritária, necessariamente, na posição para. daquilo que, portanto, estão logo... Então, seguidamente, pulso, com o organismo anagisiano, CH3, magnésio, cloro, na presença do hétero. Étero dimetílico. Então, teria... CH2, CH3, CH3. Então, haverá retrato de uma ligação. Portanto, o CH3, grupo metilogrado, ligar-se a este carbono. Então, sendo que uma ligação tendrá a quebrar-se. Então, e magnésio e cloro estão ligados ao nitrogênio. Então, necessariamente, carbono, nitrogênio, magnésio, cloro e CH3. Bom, onde posso, inclusive, usar ácido clorítico, solução aquosa, ácido clorítico, ácido clorítico, ácido clorítico e ácido clorítico, teríamos... Terei aqui... CH2, CH... CH3... 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 Hã... C... CH3... CH3... CH... CH... CH3... 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 aqui, bom, ou seja, água, primeira coisa, teria aqui CH2, CH, CH3, CH3, e COH, CH3, agora, na presença clorentionilo, na presença clorentionilo, teria aqui CH2, CH, que está substituindo aqui um H, então CH3, 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 então posso inclusive transformar isso em um argonomenogesiano, portanto, magnésio, introduzido magnésio, e éter, podendo ser éter, timetílico, então teria CH2, CH, CH3, CH3, e CH, magnésio, cloro, CH3, onde o diáxido carbono, então teria aqui CH2, CH3, 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 magnésio, cloro, então é meio ácido, é meio ácido, é meio ácido, ácido hídrico, em água, agora, terei CH2, CH3, 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 terei aqui o ibuprofeno, composto deseado, ibuprofeno, como eu dizia, existem vários procedimentos de síntese, formas de síntese, as quais, se que está vendo o vídeo, possa sintetizar, para se que tenha a dificuldade de que está, inclusive encontram-se disponíveis, os diversos vídeos, os quais aborda sobre síntese orgânico, queria convidar, inclusive, para que possam assistir, e partilhar, deixar ficar like, deixar ficar like, importante é deixar, inclusive ficar like, não simplesmente assistir, e aproveitar também, há convite para vocês, deixar ficar like, partilhar, inclusive, de socialização e civilização, bom, aqui, inclusive, no coletivo de Tionil, posso, inclusive, colocar aqui a solvente... posso demonstrar mais possibilidades de síntese? Posso demonstrar mais possibilidades de síntese de ibuprofeno? portilhar, inclusive, para que possam, inclusive, para que possam, inclusive, repisar, convidar para que se inscreva no meu canal YouTube, João Domário, partilhar, partilhar, partilhar e deixar ficar seu like. Eu dizia várias possibilidades, vou te mostrar mais possibilidades, cintas, poço, partimos o desenho, então poço, ch3, 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 fazendo aqui uma ascilação, pensa de ascilas, então terei aqui, ch3, ch3, onde posso fazer aqui, posso redigir isso, usando aqui o redutor de Wolff-Kistner, então 3, ch2, ch3, salientar, inclusive substituindo, de forma alternativa, ao invés de o redutor de Wolff-Kistner, poderia inclusive usar o redutor de Clemenschen, zinco, mercurio e gás de corretto. Então, posso fazer aqui, novamente, a ascilação, está aqui a presença do redutor de Olff-Kistner, que é o redutor de Olff-Kistner, acido de Leos-Kistner, então ch2, ch3, 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 então, ch3, então, poço inclusive para reduzir, então, Estanho, ácido clorídrico, 3CH2, CH3, CH3 e um álcool. É um álcool. Se Photos Do. Ok, por favor, tratar de cloreto de te unir. CH2... C você... CH3... Posso colocar assim... Teria aqui CH. Então, cloro. CH3... Então, onde posso ser aqui, transformar em órgão namaziano, então, terei, cega 2, cega, cega 3, cega, magnético, cloro, e cega 3, bom, perante duas etapas aqui, posso usar dióxido de carbono, então, terei aqui, carbono, grupo de carbonilo, oxiênio, magnésio e cloro, portanto, na segunda etapa, posso usar aqui, ácido clorídico, e água, então, terei aqui, terei aqui o hipoprofeno, terei o hipoprofeno, terei o hipoprofeno, terei o hipoprofeno. Mas, existem, pode existir, pode existir mais possibilidades, posso, aqui, ou ainda, posso fazer a acilação, posso fazer a acilação, e após a acilação, reduzir, uma vez que deve ser um ordenador ortopara, e, este é um ordenador metal, é um desativante forte, então, possibilita, para que, a substituição de hidrofílico seja, não, no carbono 3, então, necessariamente, deve ser no carbono 4, então, poderia fazer aqui, usar o reitor de clemência, reitor de clemência, 1. 3. 2. 3. 4. 4. 5. 8. 9. 10. 8. 9. 8. então tem aqui o grupo nitro, agora na presença do, pode ser aqui N-bromosuccinamida, então N-bromosuccinamida, e necessariamente contra a coragem de carbono, então teria aqui CH2 N-bromos, CH3 N-bromos, então a prescrição necessariamente radical, então podemos possibilitar, inclusive para CH2, aqui nessa imagem, teríamos na prescrição de carbono 2, então inclusive prescrição radical, então teria aqui bromo NO2. Salientar, neste caso, o N-bromosuccinamida, então pode-se abreviar, N-B-S, N-bromosuccinamida, então seguramente posso reduzir isto, então ok, grupo nitro, então bom, e deve ter borro, letra aposuccinamida, portanto, 3x, CH, BR, CH3, plus NH2, onde posso transformar isso em, são nitrito de sódio, aço clorídico, então CH3, N2 mais, por menos, portanto, CH3, CH, CH3, CH3, N2 mais, por menos, CH3, 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 N2 mais, CH3, D4, C2, D4, 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 D3, Então, Cg2, Cg3, 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 então com magnésio e éter, então teria que Cg, Cg3, magnésio, Cg2, Cg3, Cg3, então dióxido de carbono, Cg3, magnésio e cloro, então Cg2, Cg3, 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 então ácido clorídrico, água, então Cg3, Cg3, transformar isso em ácido carboxílico, então teria que Cg2, Cg3, Cg3, que é necessariamente o ibuprofeno, começar a fazer. Nessa etapa seria o mesmo cocarião e dronha. É tudo. Espero que tenham-se percebido as possibilidades. Não esquecendo do que eu havia dito, há várias possibilidades de sintese. Pode-se sintetizar de outra maneira. Sem que sei lá, se desdumente que haja acipência lógica, conhecendo os orientadores, já topara a distribuição eletrofílica ou benzeno, inclusive a distribuição radical. Bom, é tudo. É tudo que eu queria antes recomendar. Quanto a Covid não vão ser mais que sigam outras documentações de hotel. E subscreva-se ao meu canal do Youtube de Valde Mar, para ter, para identificar-lhe o seu like. Sem tentar dúvidas, será um prazer em respondê-los. Um abraço, é tudo. Fique atento para os próximos vídeos. Por simples subscrição ao canal, ativando-se de notificação para que possa receber notificações dos vídeos quais possam, ou possa deixar ficar. Um abraço. Ao este vídeo, eu perdi a síntese do hipoprofano. A partir do lenzeno. A partir do lenzeno. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.